Eu vou, então, já passar aqui no primeiro ponto, para o Frei Tiago poder começar essa nossa conversa de hoje, no dia que ocorreu aí, como vocês sabem, o Papa Pedro XVI faleceu no último dia de 2022, suas exércidas foram hoje, celebradas na Basílica de São Pedro. E, para começar, eu queria só já começar com uma questão para o Frei Tiago, que depois a Isaura Farias e a Marcia Rora também vão fazer questões aí, que é assim. Primeiro, a gente está numa época de uma crise tão grave que a gente tem que estar à escuta de pessoas que possam nos ajudar a atravessar essa tempestade que está se intensificando. Está se intensificando, tá? E eu quero dizer, assim, eu tenho feito algumas lives aqui no canal, a última e a mais importante biografia do Papa Pedro XVI, que é feito pelo Peter Seawalt, que é o biógrafo oficial do Papa Bento XVI, ele deu uma entrevista assim, Bento XVI é um pensador moderno. Ele fez uma pergunta no livro O Sal da Terra, ele era cardeal ainda, que é assim, eu até mostrei aqui ontem na minha live, olha só, ele pergunta, o que deu de errado? Ele pergunta no Conselho Vaticano II, o Peter Seawalt, o que que deu de errado? E o Papa Bento XVI, cardeal, responde o seguinte, eu até mostrei aqui, ele responde o seguinte, essa é a grande interrogação que todos nós nos fazemos. Página 61. O que a gente percebe, Fred, Thiago, é assim, o enorme esforço desses teólogos da novela teologia, dos modernistas, defendendo a tese de que há conciliação entre a sã doutrina católica de séculos com o modernismo. Então, essa conciliação, a justificativa é essa, veio o Vaticano II e tudo aquilo que os teólogos da novela teologia defenderam e as brechas que foram abertas para tudo que nós estamos vendo, prevaleceu, os efeitos estão aí, hoje há mais dúvida do que fé, e a situação que nós estamos vendo é essa, evasão de fiéis, sacerdócios diminuindo, a igreja está assim, a resposta que o Vaticano II deu até hoje não se compara, por exemplo, com o treito. Os pregues de resposta de treito foi muito mais vicejante, vigorosa, e a resposta está aí, os resultados estão aí. E a pergunta que eu faço, tá, é, a conciliação, primeira pergunta, meio tudo isso, segundo, segundo, é, em relação ao modernismo, segundo, se o próprio Peter Sewell reconhece que o Vaticano II é moderno, os efeitos estão aí, estamos então, abarca em meio a uma tempestade que tende a se intensificar, que reflexão inicial a gente pode fazer a partir disso? Com a palavra, Frente Águia. Muito obrigado pela sua disponibilidade, com a palavra. Agradeço também, professor Hermes, agradeço a Márcia, a Isaura, e a todos os nossos ouvintes, e desejo uma boa noite a todos. Então, realmente, são questões importantes, né, que nós temos que nos colocar, porque, de fato, a gente percebe que Bento XVI é realmente esse enigma, porque ele é o fim de uma etapa, e é a abertura de uma nova etapa. Então, é interessante que ele tenha morrido justamente no fim do ano, no último dia do ano, e interessante também que hoje nós podemos falar dele como alguém que está sepultado. Então, quer dizer que aquela dimensão de igreja que foi identificada com Bento XVI, também já podemos dizer que está sepultada. porque a igreja que foi instituída pelo Vaticano II, ela não foi uma igreja feita para permanecer. Ela foi uma igreja feita para ser introduzida em cima da igreja católica e trabalhar pela destruição da igreja católica. Então, a igreja do Vaticano II, podemos dizer, de certa forma, essa igreja conciliar, ou essa igreja que criou esses novos paradigmas, que foram, inclusive, defendidos por Bento XVI, era como se fosse um vírus que entrou ali no sistema e danificou todo o sistema. Então, depois que o sistema foi todo danificado, todo destruído, então, aí eles vão e implantam um novo sistema. Então, é mais ou menos assim a visão que a gente tem que ter. De forma alguma, a gente pode pensar em conciliação, porque são paradigmas diferentes, é uma filosofia diferente, é uma teologia diferente, é uma visão sacramental diferente, e não pode-se imaginar que a igreja católica, que condenou tudo isso que foi implantado, poderia se conciliar com tudo isso que eles fizeram. Então, é assim que a gente tem que entender. É uma linguagem realista, mas é a verdade dos fatos. Agora, vejamos também uma outra coisa. A maioria das pessoas pensa no concílio, mas não pensa na revolução. E uma coisa que nos ajudou muito, pelo menos para mim, serviu de base para eu conseguir entender as coisas, que eu consegui entender a partir dos estudos que eu fiz, justamente depois que eu vim para a Europa, que eu fui bastante perseguido no Brasil, no Paraguai. Então, toda a caminhada que eu tive, de perseguição dos bispos, e toda essa terrível pressão que eu sofri, me obrigou a pensar o problema e a estudar de forma mais profunda para eu entender aonde que eu estava pisando. Então, é nesse contexto que eu posso dizer que, em 2013, quando assumiu, quando Bento XVI renunciou e assumiu Francisco, nós éramos fãs de Bento XVI. E nós acreditávamos numa igreja reformada, nós acreditávamos que o Vaticano II poderia ser relido naquilo que a gente chama de hermenêutica da continuidade, e nós acreditávamos na reforma da reforma, que é como a gente estava chamando ali esse movimento litúrgico que foi levado a sério pelo bispo nosso, lá do Paraguai, que esteve pessoalmente com Bento XVI, e Bento XVI, na época, acho que isso foi em 2011, o elogiou dizendo que ele tinha o melhor seminário do mundo. Dizendo, olha, você tem o melhor seminário do mundo, parabéns pelo seu trabalho, e é assim mesmo. Então, imaginemos, um seminário de 200 seminaristas que tinha a missa tridentina todos os dias. Então, Bento XVI elogia, nós estávamos nesse movimento, nós estávamos nessa ilusão, podemos dizer hoje, de que aquilo ali ia ser um foco de restauração da igreja. Entretanto, quando o Bento XVI renunciou, parece que todo mundo sentiu ali no ar uma certa atmosfera de derrota. Foi mais ou menos o que as pessoas sentiram aí no Brasil, nesse primeiro de janeiro, quando viram o Lula subir a rampa do Planalto. Falaram assim, olha, esse homem conseguiu, sendo que ele não representa o Brasil. Todo mundo está sabendo que esses votos aí, se é que ele tem alguma porcentagem de voto, são votos de pessoas que não estão interessadas no Brasil. Essa que é a verdade. São pessoas que estão interessadas em situações pessoais deles. Então, esse clima de derrota nos invade, e nós ficamos, então, a nos questionar. E, a partir do momento que a gente tem esse questionamento, eu sugiro para as pessoas que procurem aprender o que significa revolução. Porque todas as nossas conversas a respeito desses assuntos só podem ter uma luz correta e uma verdadeira orientação se nós vamos lá na raiz do problema. Revolução é o nome da raiz do problema. Então, a partir do momento em que você começa a ter um mundo revolucionário, o que esse mundo revolucionário vai querer fazer? Vai querer destruir a sociedade cristã implantada desde Constantino. Desde Constantino, lembremos que esse imperador romano abriu as portas para o cristianismo. E o Papa se sentou em Roma como soberano pontífice. Antes o Papa era só um bispo de uma igreja perseguida que era considerada uma seita. Era uma seita derivada do judaísmo a essa seita aí que adora um homem crucificado. E o Papa é um bispo representante dessa seita. Só isso. A partir de Constantino, nós começamos a ter uma sociedade cristã. E essa sociedade cristã é que dá valor ao cristianismo, que instala toda uma sociedade baseada nos critérios do Evangelho. E isso nunca poderia ser destruído a não ser por uma ostensiva campanha anticatólica. E essa ostensiva campanha anticatólica começa pelo protestantismo, que tem sempre o mesmo espírito revolucionário. O protestantismo, por sua vez, nos dá toda a base econômica e social para poder implantar a revolução. A revolução começa a vir primeiro na França, na última década do século XVIII, e depois no mundo inteiro. No mundo inteiro nós vamos ver as revoluções. E o século XIX é marcado pela luta da igreja com a sociedade anticristã, revolucionária. Então, é aqui que a gente tem que entender. O século XIX é marcado por essa luta. Quando nós chegamos ao São Pio X, que a vossa caridade citou ali, como alguém que estava lutando contra o modernismo, por que São Pio X estava fazendo isso? Porque a sociedade já tinha se impregnado dos valores liberais e revolucionários. Então, São Pio X já não estava mais, como os papas anteriores, lutando para poder preservar alguma coisa da sociedade, porque já tinha acabado. A sociedade já era completamente, já tinha aderido completamente à revolução. Então, São Pio X estava tentando segurar isso dentro da igreja. Mas, infelizmente, não foi possível, porque São Pio X quis agir com a força de uma polícia. Então, ele tinha uma espécie de polícia secreta dentro de todos os organismos eclesiásticos para descobrir os elementos que eram ali promulgadores dessas falsas doutrinas. E, assim que ele morreu, essa polícia acabou. Então, os papas que seguiram, Bento XV, Pio XI, Pio XII, eles não foram maus papas, eles até foram pessoas muito capazes, muito competentes. mas eles foram pessoas que, por designio da providência, infelizmente, eles não tiveram a mesma visão, a mesma visão de prudência. Então, eles deixaram os inimigos da igreja se infiltrar de uma forma muito mais eficaz. E eles foram ocupando todas as posições mais altas para poder instalar a nova igreja do Vaticano II. Então, em resumo, o Vaticano II, para quem não sabe, é simplesmente a adaptação do catolicismo ao esquema revolucionário moderno, das repúblicas democráticas, de todo esse esquema do mundo moderno que respira uma nova mentalidade que não é a mentalidade do catolicismo. É uma mentalidade completamente diferente, uma mentalidade liberal, uma mentalidade onde o centro está baseado no ser humano e não em Deus, e onde a igreja não tem mais a mesma visão dela mesma, mas ela tem simplesmente um objetivo de estar a serviço da humanidade. Então, foi assim que eles fizeram essa transição do catolicismo para a nova religião. E o Vaticano II é um instrumento intelectual para fazer isso, porque ali é que se traçou todo o projeto, se colocou através de documentos extensos, muito bem redigidos, eu digo bem redigidos exatamente por causa disso, porque eles foram redigidos na medida certa para poder enganar as pessoas que tinham boa vontade e agradar aqueles que já sabiam qual que era o caminho. Então, isso aí foi um plano muito bem aplicado e nós devemos, então, considerar que essa etapa foi muito bem alcançada e muito bem encerrada nesse momento que eles sepultaram o Bento XVI. O Bento XVI tendo sido sepultado hoje, nós podemos dizer, a etapa intermediária da nova religião para a nova ordem mundial já terminou. Agora, está aberto o caminho para essa nova religião totalmente em sintonia com a nova ordem mundial. Bom, eu agradeço, então, essas considerações que o Frei Thiago apresenta, dando esse pano de fundo bem resumido, né, bastante elucidativo de todo esse processo e eu tenho duas questões que eu quero fazer, mas antes eu vou passar para a Marcia e para a Isaura também fazer considerações e questionamentos, tá, e depois eu tenho, vocês já sabem as questões que eu vou apresentar, tá, mas depois eu vou abrir espaço para essa reflexão que se faz necessária. Então, Marcia, com a palavra. Obrigada, professor, que bom que estamos aqui, Frei Thiago, a sua bênção, obrigada por mais esse momento que nós estamos juntos, amém, Isaurinha, boa tarde, que Deus abençoe vocês aí na nossa Paraíba, que o nosso país seja abençoado por Deus e siga sendo abençoado e o Frei Thiago que nos traga sempre a sua bênção, a sua paz, a sua alegria, o seu jeito fantástico demonstrar para nós, os católicos leigos, o que caminho seguir, o entendimento que nós precisamos ter, Frei Thiago, muito obrigada por tudo que o senhor faz por nós, muito obrigada pelo vídeo que o senhor fez no último sábado, muito obrigada por tudo, todas as orientações, peço perdão ao senhor pelos comentários sacanas que os meus irmãos sem noção, sem discernimento fazem em relação a tudo que o senhor traz para nós, tá, então, da minha parte aqui como católica leiga, eu aproveito para lhe pedir perdão por esses sem discernimento. Eu quero aproveitar, Frei Thiago, e eu quero fazer um link bem forte com aquilo, com o vídeo que o senhor fez no último sábado, e eu até peço para as pessoas assistirem, o vídeo que o Frei Thiago fez no último sábado é muito importante, se nós quisermos compreender a verdadeira situação que nós vivemos no mundo e a situação que a gente vive no Brasil e como que nós chegamos até aqui, esse vídeo é fundamental. E aí, Frei Thiago, eu quero que o senhor, por gentileza, mostre para nós o trabalho da maçonaria nisso tudo. Dessa mudança toda, desse desenho todo que o senhor trouxe para nós, nós não temos como deixar de lado a infiltração da maçonaria no mundo todo, no nosso país, isso é claro, a gente sabe que os maçons de pequeno grau certamente ou provavelmente não têm noção do que fazem, provavelmente eles não compreendem o que fazem e acredito que seja por isso que esses filhos de Deus ou que deveriam ser filhos de Deus se submetem a isso tudo, dão guarida para esse sistema nefasto, maldito e que tem tomado conta da nossa terra, tem tomado conta dessa terra de Santa Cruz aqui, se referindo ao Brasil e tem tomado conta do mundo todo, então eu gostaria muito que o senhor trouxesse para nós essa infiltração maçônica nas instituições, na nossa Santa Igreja e queria aproveitar, foi Tiago, acredito que seja possível do senhor já fazer essa vinculação para nós daqueles vídeos que o senhor fez das revelações de Cristo a Santo Ângelo e aí se o senhor já pode fazer essa vinculação trazendo para nós se nós estamos nesse momento da revelação de Cristo a Santo Ângelo, só recordando para os meus irmãos que estão assistindo aqui que de repente não sabem, eu peguei do canal do Frei Tiago, Jesus Cristo fala para Santo Ângelo, ele pergunta, quando é que vai acontecer essa modificação e aí Jesus diz, quando a igreja despojada do seu esplendor jazer como uma viúva quando a cátedra de São Pedro estiver em contradição quando a igreja estiver cheia de seitas quando um bispo estiver contra o outro quando os hereges prevalecerem e a fé estiver quase extinta por gentileza, Tiago. Exatamente, Márcia, é realmente uma citação impressionante, cada vez que a gente ouve isso a gente vê como é tão preciso e isso é algo que veio lá do século XIII que seria impensável naquela época e que hoje é o retrato perfeito daquilo que nós vivemos. Então, eu até costumo dizer quando se diz que a Carta de Pedro está em contradição, eu costumo dizer que eu acho que existe um certo sentido nas pessoas que não conseguem entender toda a lógica do problema e que dizem assim que Bento XVI era o verdadeiro papa e Bergoglio era o impostor. Por que que eu entendo essas pessoas? Por quê? Porque de fato de um para o outro existe um novo processo revolucionário. Então, nós temos que entender que no decorrer desse processo de transição eles realizam sempre três revoluções. Isso é sempre. Isso aí já está designado. E quando eu falo eles, nós estamos falando daqueles que trabalham no mistério da iniquidade. E aí, o Oscar Dade citou a maçonaria. A maçonaria não é a única ferramenta do mistério da iniquidade, mas ela é uma ferramenta fundamental. Então, quando São Paulo fala lá no primeiro século o mistério da iniquidade já está em ação, se refere a essas pessoas que estavam movimentando as coisas para destruir o cristianismo desde o primeiro tempo. Só que essas pessoas se organizaram e fizeram a coisa funcionar mesmo nos últimos cinco séculos. Especialmente no último século. Mas por que é que eu digo que o sistema deles trabalha sempre com três revoluções? Por quê? A primeira revolução é a revolução que é feita para quebrar aquele sistema fundamental, para quebrar o fluxo normal do que está acontecendo. E normalmente essa primeira revolução vem com muita força, ela é uma revolução radical. então ela vai causar um certo espanto, ela vai causar um certo constrangimento. Depois vem uma segunda revolução que é uma revolução assim muito sutil e conservadora. Então a gente até pensa que ela é uma reação contra-revolucionária. Por quê? porque essa segunda fase ela tem por objetivo recuperar as pessoas que eles perderam naquele primeiro momento que foi muito assim violento, foi muito grave e tal. Então eles vão recuperando as pessoas e fazendo uma reconciliação, fazendo uma espécie de organização de novo. Não vem aqui, vamos juntar esse com aquele, vamos fazer todos juntos e tal. Então essa segunda revolução ela é conservadora. E é interessante, aí vem a terceira revolução que está baseada na lógica do comunismo. Por quê? Porque ela é uma revolução que dá o golpe final. Ela assume o poder e dá o golpe final e ela implanta uma tirania em nome do bem maior, em nome da democracia, em nome da pobreza, qualquer coisa que você quiser colocar ali como motivo daquela reação violenta final. Então esse método revolucionário foi aplicado em todos os lugares, tanto na revolução civil quanto na revolução da igreja. E é interessante você perceber isso. Por exemplo, se você olhar o Danton e o Montesquieu e o Robespierre, por exemplo, essas primeiras pessoas que trabalharam na Revolução Francesa com o regime do terror, elas correspondem a um Paulo VI, a um João XXIII, principalmente o Paulo VI, na implantação da Missa Nova, quando ele colocou ali a ferro e fogo as pessoas para aceitar aquilo. Mas, de certa forma, como a igreja é muito baseada na monarquia e na hierarquia e tal, então eles fizeram também essa revolução nas outras camadas, ou seja, através de bistos, sacerdotes, e nessa hora o Paulo VI funcionava até como elemento conservador, dizendo, olha, eles estão exagerando, estão fazendo coisa além, estão interpretando o concílio como não deve. então quer dizer que eles foram regulando entre a figura de Paulo VI e outras camadas, essa primeira fase da revolução. Porque, na verdade, o João XXIII, ele serviu mais como aquele que colocou dentro do Vaticano a bomba. Ele serviu para entrar dentro ali da câmara nupcial do Papa e colocar ali dentro a bomba. a partir com essa bomba ali dentro, aí a coisa começou a trabalhar. Lembremos que no vigésimo terceiro dia do pontificado de João XXIII, ele já nomeou o Paulo VI cardeal. E o Paulo VI tinha traído o Pio XII, e o Pio XII tinha exilado o Paulo VI e tinha dito, olha, que esse homem nunca seja nada, nem cardeal, nem nada, porque esse homem é perigoso. sabe por quê? Porque o Paulo VI trabalhava junto, em comunhão com o comunismo. E o Vaticano tinha um organismo secreto para mandar padres para a Rússia, disfarçados. Mas quando esses padres chegavam na Rússia, eles eram presos e mortos. Imagina? E aí o Pio XII quis descobrir, falou, mas quem está denunciando? Quem está dizendo que esses padres estão chegando ali? Era o próprio Paulo VI. era ele que passava a mensagem, está chegando um padre, hoje, em tal trem, ele ia estar vestido dessa forma, ele se chama tal pessoa, eles iam lá e matavam, ou prendiam. Então você percebe o nível da pessoa, do personagem? Então esse personagem estava trabalhando ali dentro, vestido de papa, para poder implantar essa revolução. Nós não temos como imaginar a quantidade de padres, quantidade de religiosos, quantidade de religiosos, que abandonaram sua vocação, que deixaram tudo, que desistiram de tudo, ou que morreram de tristeza, de depressão, é uma coisa fora do normal. Aí depois dessa primeira fase, vem a fase João Paulo II. E a fase João Paulo II é a mesma coisa que Napoleão, entendeu? É aquela fase de você começar a fazer uma cena, como se você, não, mas peraí, a coisa não pode ser por aí, a gente tem que organizar, tem que fazer uma coisa bonita, não é mais assim, não sei o quê, mas claro, porque já passou o primeiro regime do terror. Então vem a fase de João Paulo II, que eles foram esticando o quanto deram. Só que quando João Paulo II morreu, vejam bem esse dado, João Paulo II morreu em que ano? Não foi em 2005? Em 2005. Em 2005, a estrutura não estava ainda pronta para entrar na última fase da Revolução. Então precisava esticar por mais alguns anos a Revolução Intermediária, que a gente chama, que é a Revolução Conservadora, ou seja, aquela que parece uma reação contra a revolucionária, mas na verdade é simplesmente a Revolução continuada, mas de uma forma muito lenta e muito disfarçada para poder deixar os conservadores tranquilos e todo mundo ali feliz para poderem terem mais tempo de trabalhar. Então eles foram trabalhando e em 2005 morre João Paulo II e eles dizem, olha, não está pronta a nossa Revolução. Vamos colocar quem? Vamos colocar o discípulo de João Paulo II. Aí entra o Bento. O Bento, na verdade, foi um novício do João Paulo II. Ele fez tudo o que o João Paulo II quis. e ele foi o promotor do João Paulo II, porque o grande artista de todo esse cenário foi o João Paulo II. E o Bento conseguiu até superar-se, porque ele normalmente como alemão e tal, ele não era uma pessoa muito carismática para poder fazer essa revolução na mesma lógica do João Paulo II, fazendo todo aquele teatro, fingindo conservadorismo, fingindo que era católico, fingindo que estava falando uma linguagem. não, vamos retomar coisas verdadeiras, coisas antigas. Então, se a gente ler hoje, hoje eu consigo entender isso, na época eu não entendi, mas se a gente ler o documento de 2007 do Solor Pontífico para liberar a missa tradicional, esse documento não pode nunca ser considerado católico. Ele é péssimo do começo ao fim, mas na lógica de quem está vivendo ali naquela atmosfera, olha aqui, nós estamos recuperando a missa, olha que beleza e tal, entendeu? Então, tudo fica muito bonito, muito harmonioso e a gente vai engolindo aquilo. Então, o Bento continuou levando essa revolução intermediária até 2013. Quando chegou 2013, agora veja, 2013 foi a hora que soou o sinal ali no Vaticano, falou assim, ó, hoje nós temos um número de cardiais suficiente para eleger um dos nossos. Agora, chegamos na fase da revolução final. Nós chegamos no objetivo que o Vaticano II tinha para implantar. Então, o que a gente faz? A gente corta o dinheiro do Vaticano e obriga o Bento a renunciar, porque fala para ele, acabou o seu tempo. Agora, você saia daí, porque o seu trabalho terminou. O seu trabalho era intermediário. Agora, nós vamos fazer um trabalho mais definitivo, porque as etapas que a gente tem que cumprir são muitas ainda. E esse homem que a gente escolheu, ele já está ficando velho. Então, foi a hora que elegeram Bergoglio. Agora, presta atenção, como que eles erraram o Didá? Porque eles pensaram que eles iam conseguir isso na década de 90. E na década de 90 já tinham preparado o Martini para assumir quando o João Paulo II ia morrer. Porque o João Paulo II não sofreu atentado, não, isso é mentira. Isso aí foi teatro, depois eu posso explicar isso uma outra vez, porque isso aí exige uma explicação maior. Mas o João Paulo II nunca sofreu atentado nenhum. isso é por teatro para poder criar a fama do herói. O herói que perdoou o assassino, entendeu? Não, tudo isso é mentira. O assassino foi pago pelas próprias autoridades do Vaticano. E o João Paulo II ensaiou várias vezes como é que ele ia cair, não sei o quê, fingir que estava morrendo. Entendeu? É tudo mentira. No dia 13 de maio para pegar as pessoas que eram devotas de Fátima. Entendeu? É tudo muito bem arquitetado. Então é muito difícil a gente acreditar, porque a gente entra numa decepção. É igual aquela mulher que fica sabendo que seu marido, que ela ama tanto, está traindo ela tem mais de 10 anos. Ela fala assim, não, mas não é possível, não posso acreditar. Entendeu? Mas é a verdade. A gente tem que acreditar porque é a verdade. Então, no final das contas, o Bento, acabou o tempo dele, entrou o Bergoglio e ele já está trabalhando ali tem 10 anos. Então, o caso é esse. Para eles, era até bom que o Bento ficasse vivo ali mais um tempo, porque isso dá uma certa esperança para tais pessoas que ainda acreditam na estrutura e tal. Olha, tem ali um Papa verdadeiro enquanto tem um outro falso. Mas não. O Bento já estava dando lugar para o Bergoglio justamente porque ele sabia que o trabalho dele era provisório. Então, a gente não pode ter essa ilusão de pensar, bom, agora nós ficamos... Não. Nós ficamos, com certeza, sem alguém que era menos ruim que o Bergoglio, da mesma forma como nós ficamos sem alguém que era menos ruim do que o Lula. Mas nós não temos nenhum Papa de verdade e nenhum rei para assumir o Brasil como verdadeira sociedade cristã. Essa que é a verdade. Então, quer dizer, enquanto a gente ficar no paliativo, a gente nunca chega na realidade. A realidade é essa. Jesus Cristo é o verdadeiro rei. E Jesus Cristo é o verdadeiro rei soberano do mundo inteiro. Isso é proclamado pelo Pai. Então, quem está reinando ali, enquanto tiver a república democrática, qualquer coisa que eles queiram chamar, se está em nome do povo ou está em nome de qualquer outra coisa que não seja Deus, não é legítimo. E a mesma coisa na igreja. Se está em nome de qualquer autoridade que não seja a verdadeira fé católica de todos os tempos, não é legítimo. Então, aí que está o problema. Igreja baseada no Vaticano II e sociedade baseada na revolução republicana ou qualquer coisa que a gente queira chamar, não serão nunca legítimos diante de Deus. Agora, se a gente quiser resolver o problema de forma paliativa, tudo bem. Mas, diante de Deus, nós temos que ser contra tanto um quanto o outro. Porque são essas estruturas malignas, montadas pelos inimigos de Cristo e os inimigos da igreja, é que estão hoje no poder. professor, se o senhor me permite, eu só quero aproveitar disso tudo que o preteado falou e como ele acabou de mencionar e nós aqui conversamos há poucos dias aqui em Caxias do Sul, o artigo 1 da Constituição da República brasileira é todo poder emana do povo. E aí nós estávamos conversando aqui perguntando por que é que ali não diz todo poder emana de Deus. Obrigada, preteado. Pois é. Aí já estou entendido. Eu vou aproveitar aqui como o preteado ele é bem didático, né, assim, bem preciso na didática, né, de forma sucinta. Bom, tem vários comentários aqui, tá, muitos daria, cada comentário dez horas de conversa, etc. Mas, antes de passar para a exaura, foi, Tiago, que eu sou católico, tá, e a nossa geração, a nossa geração, a nossa, como liga, a nossa geração é pós-Vaticano II, nasci em 65, tá, mas a nossa fé, graças a Deus, é firme e sólida, tá, por isso que o tema dessa live é a barca sobre a tempestade, e é uma, e põe tempestade, põe provação nesse, nesse tempo que nós estamos vivendo, mas, temos fé que a rocha é inconcursa, tá, a sã doutrina é rocha inconcursa, a Lelê Suliman, pergunta aqui, uma pergunta importante, queria que o Frei Tiago pudesse também, sucintamente, responder, tá, sobre a verdadeira fé católica de todos os tempos, que é aquela que nós queremos firmemente, depois eu passo para exaura. Obrigado pela sua pergunta, Lelê, veja bem, a fé católica de todos os tempos é aquela que nós expressamos todos os dogmas da fé sem nenhuma alteração, então, é simplesmente isso, você não pode dizer assim, a fé católica é acreditar em Deus, ou a fé católica é acreditar na Santíssima Trindade, não, fé católica é tudo, e a palavra católica significa, não só que a igreja está no mundo inteiro, mas, significa também que a igreja tem uma doutrina completa, que abrange tudo, então, por exemplo, se a pessoa diz, olha, eu tenho a fé católica, mas ela não acredita na imortalidade da alma, ou não acredita na ressurreição da carne, fala assim, ah, eu só tenho um problema, eu não acredito na ressurreição da carne, eu acho que a gente pode queimar o corpo quando morre, porque esse negócio de que vai ressuscitar no corpo, isso aí eu acho que é exagero, então, basta isso para dizer que a pessoa não tem a fé católica, ela pode acreditar em todas as outras coisas, se ela disser que ela não acredita nesse ponto da fé, ela não tem a fé católica, então, ter a fé católica é acreditar em tudo que a igreja ensinou, desde o primeiro momento em que a igreja se manifestou no mundo, até o último segundo que a igreja ensinou, como, por exemplo, nas encíclicas do Papa do Papa do Papa Pio XII. Então, se a pessoa diz, ah, eu quero acreditar em tudo que a igreja sempre ensinou, mas ela não conhece a fé católica, não tem problema, basta que ela diga, eu creio em tudo que a igreja ensina, então, essa pessoa tem a fé católica. Então, por exemplo, se essa pessoa diz assim, ah, eu não acredito, por exemplo, eu não acredito que Nossa Senhora é virgem depois do parto. Mas ela diz, mas eu quero acreditar em tudo que a igreja ensina. Aí eu venho e mostro para ela, vou te mostrar um catecismo, e aqui o catecismo ensina que, olha, que a igreja ensina que Nossa Senhora é virgem, não só antes do parto, mas também depois do parto ela permanece virgem. Ela não foi lesada na sua virgindade com o parto viginal de Cristo. Aí essa pessoa que tem toda boa fé, toda boa vontade, ela deseja ser católica, ela diz assim, ah, a igreja ensina isso? Ensina. Então eu creio. Então eu creio. Percebe? Essa pessoa tem a fé católica. Porque ela pode errar por ignorância, mas ela acredita que a igreja sempre ensina o que é certo, então se ela descobrir que a igreja está ensinando tal coisa, ela diz, então eu creio. Eu não quero nem discutir, eu creio que a igreja ensina. Percebe? Isso é ter a fé católica. Então, quando nós falamos da questão do Vaticano II e dos novos paradigmas, é exatamente por causa disso, porque o modernismo, condenado por São Pio X, como nós falamos no começo, ele é uma abordagem que vai olhar para o ensinamento da igreja, vai olhar para o magistério, e vai olhar até mesmo para a Bíblia, para as Escrituras e vai dizer assim, ah, mas isso aí talvez não seja bem assim. Está vendo? Então, é uma prepotência, é um orgulho, é uma coisa assim, fora do normal. Por isso que São Pio X falava, o modernismo é o resumo de todas as heresias, porque não é uma heresia em si, ele não vai fixar numa coisa. Ele vai dizer assim, ah, mas será que a Bíblia diz isso mesmo? Ou será que essa pessoa realmente escreveu aquilo? ou aquilo ali talvez foi outra pessoa que escreveu e já alterou? E aí, por sua vez, coitado daquele Papa, ele achou que era assim, mas ele nem sabia que aquilo ali na verdade não é bem isso. Entendeu? Então, no final das contas, as pessoas não acreditam na igreja. Eles não acreditam que a igreja tem um ensinamento infalível que é revelado por Deus. Então, esse é o problema. A pessoa não tem fé. Então, se ela não tem fé, não tem nem como você discutir, porque você não tem como encontrar na pessoa nem a base para poder você trabalhar com a religião. Quando eu entrei num seminário que eu estudei em Belo Horizonte na década de 90, o professor falava assim, ao invés de ele falar o evangelho escrito por São Lucas, ele falava assim, esse texto aí, que a gente chama de evangelho, que foi escrito pelos discípulos de Lucas, olha aí, olha aí, olha a linguagem, que foi escrito pelos discípulos de Lucas e que depois pessoas que se diziam papas resolveram colocar como escritura sagrada, olha só, tá vendo? É o nível da linguagem, isso aí é para ensinar teologia para padres, para futuro padre, entendeu? Então, quer dizer, como que você vai trabalhar com igreja, com esse tipo de ensinamento? Percebe? É zero. Não tem nem como comparar, não dá nem para você entrar numa igreja protestante, daquelas assim, mais simples e sinceras, e falar assim, ó, vamos fazer aqui um debate sobre a fé, não tem como, porque eles ali ainda acreditam pelo menos na Bíblia, entendeu? Eles ali acreditam pelo menos na Bíblia. O modernismo destrói tudo, ele não acredita nem sequer na revelação bíblica. E é essa base que eles colocaram ali para destruir a igreja católica. Então, é terrível, mas é realmente um fato, assim, triste de observar que a fé foi realmente reduzida a quase nada, como ela estava dizendo ali na profecia de Santo Ângel. E como Jesus também diz no Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículo 8. Quando o Filho do Homem voltar, encontrareis a fé sobre a terra? Entendeu? Então, quer dizer, essa é que é a fé. A pergunta da Lele lá tem todo sentido. A fé que Jesus fala, encontrareis a fé sobre a terra, é a fé católica. Isso quase não existe mais na terra. E se você tem essa fé católica ainda hoje no seu coração, então, guarde esse uso, e de mais raro na face da terra nos nossos dias. Bom, antes de passar para as aulas, eu queria só fazer um apontamento aqui, se eu tenho vários comentários. Eu faço para mim, eu quero falar com o Frente Água. Sim, eu vou te passar já, já, só antes, um apontamento aqui, porque tem vários comentários e não dá para abordar todos, porque aí, né, fica muita coisa, mas depois eu, a gente vê se encaminha para o Frente Água e os comentários também, o que ele puder dar retorno também, dentro possível de algum outro que seja mais pertinente, mas tem um comentário aqui que está, que está falando sobre, perguntando sobre documentos ou fontes confiáveis sobre essa questão que foi mencionada do, do atentado ao Papa João Paulo II. então depois, né, se o Frente Água puder passar para a gente alguma coisa, algum material, alguma informação, eu gostaria de depois, são inscritos aqui do canal, depois eu gostaria de estar também tendo conhecimento em relação a essa questão, documentação referente para, né, essa reflexão. Isaura Farias, então, com a palavra. Boa noite a todos já, né, seis horas, sua bênção para o Tiago, é uma honra, uma alegria imensa aqui, estar conversando aqui pelo senhor pela primeira vez, diretamente aqui da Paraíba, e por falar em maçonaria, que a Márcia falou, eu queria só lembrar de um paraibano, um padre, um bispo paraibano, um ilustre, um lutador, foi um grande lutador contra a maçonaria, Dom Vital, inclusive, o senhor fez até uma, uma live falando, esteve até aqui no Brasil, na época, esse ano, não foi, não foi, falando sobre Dom Vital, né, e ele lutou exatamente, fortemente contra a maçonaria, né, inclusive foi preso, condenado, e é um grande exemplo, né, e isso foi em 1864, por aí, 1874, mas é para mostrar que ainda temos alguma, alguns grandes lutadores, mas, para o Tiago, muitas coisas, assim, eu queria que o senhor conversasse com a gente, eu só, eu tenho, eu sou católica, não é, e quando eu falei para as pessoas que eu ia participar de uma live, que o senhor estaria presente, as pessoas, não, não, não faça, não participe da live, porque ele é cede vacantista, né, nossa, e é engraçado que a igreja católica comunga com, conversa, né, com tantas outras religiões, com um banda, com o doblé e tudo mais, ok, mas quando a gente vai conversar com uma pessoa que é católica, porque uma pessoa cede vacantista acredita puramente na igreja católica, no que a igreja católica diz, né, as suas fontes e tudo mais, mas quando a gente fala alguma coisa, parece que é um absurdo, né, parece, ah, é uma grande, uma coisa terrível, mas, o que eu acho importante que eu queria que o senhor falasse um pouco, eu vejo muito o Carlo Maria Viganò, né, o Frei, o Monsenhor, ele fala muito da igreja eclipsada, né, e o senhor também nas suas palestras, o senhor também conversa e fala muito que nós estamos passando por esse momento difícil, não é, a igreja praticamente é humanista, né, deixou de salvar almas, levar as almas, esse não é quase o interesse da grande maioria dos padres, claro que existe muitos padres, bispos, que buscam sim o verdadeiro sentido do nosso senhor Jesus Cristo, né, que é salvar, levar as almas para o céu, a salvação, para isso, mas hoje em dia o que nós vemos aqui é como uma missa mesmo que eu assisti há uns dias atrás, quando o padre falou assim, o mito, o mito da criação, eu fiquei chocada, né, mito da criação, como assim? Aí veio o evolucionismo, né, e tudo mais, então eu queria que o senhor falasse um pouquinho, para a gente, né, principalmente para essas pessoas que têm esse preconceito, até quando eu vi, recebi muitos comentários negativos, como eu falei que eu ia fazer uma live com o senhor, que, ah, não, não fale com ele, parece que eu estou falando com uma coisa, uma pior pessoa do mundo, isso é um absurdo, mas eu queria que o senhor falasse sobre essa questão do humanismo, né, desse falso anticomunismo, né, de muitos padres, muitas pessoas que falam muito esse perennialismo, né, e sobre essa, o que eu acho, eu estou juntando muitos assuntos aqui, mas, é, essa igreja que tem essa tendência do noéismo, né, da região noé, como seria isso? Tá bom, obrigado, Isaura, pela sua pergunta, pelos seus comentários, né, e, de fato, é um pouco assim mesmo, as pessoas têm uma certa rejeição, e eu acho até normal, porque eles não querem, a maioria das pessoas não quer entender a verdade, de que a sede de São Pedro, ou seja, a sede do papado, ela está vacante, ou seja, ela não está sendo ocupada por um verdadeiro papa sucessor de Pedro. Então, em resumo, é isso, a posição, quando a gente diz que a sede está vacante, significa isso, que esta sede foi ocupada por verdadeiros papas sucessores de Pedro. Mas nós defendemos a lógica de que João XXIII não foi um papa verdadeiro, legítimo, ele foi alguém que pode até ter sido eleito, mas ele não foi eleito da forma correta, canonicamente correta. Inclusive, tem uma profecia de São Francisco, se vocês procurarem na internet, é fácil de você encontrar, São Francisco ele disse, um papa que será eleito, mas de forma não canônica, de forma incorreta, do ponto de vista canônico, ele não será um verdadeiro papa, portanto, mas ele vai dar origem a essa, esse grande colapso, essa grande apostasia. E tem muitas pessoas que atribuem isso a Bergoglio, e dizem, olha aí, quer dizer que até Bento a gente tinha um papa verdadeiramente eleito, e Bergoglio foi eleito de forma não canônica, de forma não correta. E isso, eu dou todo o direito para a pessoa analisar dessa forma, mas São Francisco, ele se refere, na verdade, a João XXIII. Por que João XXIII não foi eleito de forma correta? Porque a igreja católica já tinha definido, desde a época mais antiga, tempos mais antigos, principalmente através da bula do papa Paulo IV, que nunca foi revogada, que você não pode eleger alguém que apostatou da fé para o cargo de papa. Então, qualquer cargo, isso até o direito canônico, no cano 188, nós até fizemos a conferência sobre isso, o direito canônico diz claramente que se uma pessoa comete um pecado de apostasia, ou seja, ela renuncia à fé católica, então essa pessoa automaticamente ela renuncia ao seu cargo. Entendeu? Então, por exemplo, mesmo que ele estivesse sendo eleito papa, na mesma hora de ser eleito, ele já teria renunciado ao papado. Por quê? Porque ele não estava aceitando a verdadeira fé católica. E por que ele não estava aceitando a fé católica? Porque João XXIII, ou Ângelo Roncalli, como era o nome dele, ele já, desde a juventude, ele aderiu ao modernismo. E o modernismo é condenado pela igreja, de tal maneira que ele era excomungado. Então, o Ângelo Roncalli era excomungado. Mesmo que a gente não tenha certeza absoluta que ele era maçom, porque isso existem, os maçons sempre escondem, aqueles que eles querem promover, eles escondem que eles têm origem na maçonaria, porque, obviamente, eles querem deixar a coisa mais disfarçada. Mas, mesmo que você diga, ah, não tenho certeza absoluta que o João XXIII era maçom, sendo que existem documentos que provam isso, mas tudo bem. Não importa, o certo é que ele era excomungado, de qualquer forma, porque ele aderiu a todas essas heresias do modernismo, e ele se escondeu atrás da carreira diplomática, porque a carreira diplomática fazia com que essas pessoas subissem sem ser percebidas, porque eles não eram obrigados a ficar pregando, não é como um bispo que prega todo domingo e faz um sermão e a gente percebe que ele é herético, entendeu? Ele fica na carreira diplomática, só faz o trabalhinho dele ali, ninguém sabe o que ele pensa. E ele passou a vida inteira dele assim, até chegar a ser Papa, ninguém imaginava como que ele chegou ali a ser Papa. Ele não era nem cotado para ser Papa. Então quer dizer que esse homem foi escolhido pela maçonaria eclesiástica. E eles colocaram ele lá dentro de forma canonicamente incorreta. Então não sou eu que decido se a gente tem Papa ou não tem Papa. Simplesmente a gente interpreta a história, a gente interpreta os acontecimentos e a gente vê a coisa funcionar. Então depois que entrou ali uma pessoa que não é um Papa verdadeiro, ali complicou tudo, porque ele colocou cardeais que não são legítimos, ele fez uma estrutura toda em volta dele que não é legítima e ele criou um concílio que não é católico. E colocou ainda um outro falso Papa, sucessor dele, que é o Paulo VI, para aprovar esse concílio e fazer todo mundo engolir esse concílio. Então não existe solução para o catolicismo sem entender isso, que de jovem de três para cá não aproveita nada. Teve até uma pessoa que me mandou um e-mail, achei interessante o e-mail dela, me mandou um e-mail essa semana, até vou responder, ela perguntando assim, padre, eu estava participando dessa live lá e um sujeito veio falar do Beto XVI e começou a dizer, olha, ele fez tais e tais heresias, ele não merece nada, ele é um homem que não vale o que come, não sei o quê, eu não rezo uma ave maria pela alma dele. E aí essa mulher fez essa observação, achei que a observação dela foi boa, ela dizendo assim, olha, eu acho que o mínimo que a gente tem que ter respeito pelas pessoas, caridade, e a gente não pode julgar as pessoas. Eu concordo. A gente não pode dizer até que ponto aquela intenção daquela pessoa foi para o mal, entendeu? Eu não tenho como saber, o que eu posso dizer são coisas objetivas. Então eu posso dizer o seguinte, ele trabalhou para o Vaticano II, ele tinha uma teologia errada, ele tinha uma filosofia errada, ele teve compromisso com os judeus, ele teve compromisso com os inimigos da igreja. Pronto, 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 porque a gente viu isso, a gente escutou isso, a gente viu acontecer isso. Então eu não estou julgando, eu estou vendo, eu estou escutando as coisas que são claras. Agora, a pessoa dele é só Deus que vai julgar. E eu posso, com certeza, rezar pela alma dele, pedir para Deus que dê o descanso para ele, porque a gente não tem como saber até que ponto ele foi ou não foi do lado de Deus e do lado da igreja. Quer dizer, essas coisas são julgamentos pessoais. E isso nós não somos autorizados a fazer. Nós somos autorizados a analisar as coisas segundo o critério da igreja de forma objetiva e não de forma subjetiva, sectária e tendenciosa. Entendeu? Então isso aí que eu acho que é importante as pessoas entenderem também. Inclusive aqui na Paraíba está estabelecido terminantemente a questão de proibição de missas tridentinas. Não pode de jeito maneiro. Então assim, se a gente quiser assistir uma missa tridentina, a gente tem que ir para Recife, a gente tem que ir para outro estado, outra cidade. Aqui na Paraíba não pode, não tem conversa com o bispo. Mas é triste, né? Infelizmente. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho também sobre essa nova igreja que está se formando, parece uma grande ONG, onde todo mundo, todo mundo, é a saúde, a ciência acima de tudo, não é nem mais Deus, é a ciência acima de tudo. E virou assim, o Deus é o amor, o amor é Deus. Agora, o amor é Deus, o Deus é o amor. Então assim, que tipo de Deus é esse que eles cultivam tanto do amor que proporciona o aborto, que proporciona tantas outras coisas terríveis dessa agenda maligna que está cada vez mais sendo estabelecida, implantada agora, mais do que nunca, né? Exatamente, Isaura. De fato, essa grande ONG, como a Vossa Caridade disse aí, é o que a gente estava dizendo que é a terceira fase desse movimento revolucionário. Então, na primeira fase, veja que interessante, agora vou recapitular de novo aquela explicação. Na primeira fase, eles tinham que quebrar com a doutrina, com os sacramentos e com o direito canônico. Então, eles destruíram a doutrina com o Vaticano II, eles destruíram os sacramentos em 68, com o novo rito dos bispos, e em 79, com a nova missa. E depois, eles destruíram o direito canônico com o código de 83. Então, aqui nós estamos no contexto da destruição, a primeira fase. O contexto da segunda fase era o contexto, como eu disse, conservador, para manter o povo ali e juntar as pessoas. Então, a segunda fase é assim, vamos dar para o povo devoções e sentimentos. Era a hora da renovação carismática, era a hora dessas falsas aparições, mediúrgore e companhia. Então, devoções e sentimentos, mas tudo muito bonito, tudo muito tocante, conversões e curas maravilhosas. Olha que igreja linda que nós estamos fazendo. Mas tudo pilotado pelo diabo. Porque esses integrantes dessa seita maligna, que comandam essa estrutura aí, eles são diretamente conectados com o demônio. Não pensem que eles não têm comunicação direta com os espíritos malignos, que eles têm. Eles têm reunião, eles sentam para reunir com os demônios. Então, depois que eles fizeram toda essa motivação aí, dessa segunda fase, então, entram na terceira fase, que é o agora. É a fase Bergoglio, a fase da igreja sinodal. Então, o Bergoglio está chegando à plenitude do trabalho dele, do trabalho de destruição do catolicismo, que foi dado na mão dele para ele fazer. Então, essa plenitude chama-se igreja sinodal. Todo mundo tem direito de chegar ali e dizer, olha, é assim, assim, assim. Eu quero uma igreja desse jeito. Então, você vai ver que a lógica emana da vontade de cada um. E não da revelação de Deus. Porque a igreja, normalmente, é feita da revelação de Deus. A gente crê na revelação de Deus, e a gente crê no magistério que interpreta a revelação de Deus. agora nós não precisamos nem da autoridade do magistério e nem da autoridade bíblica, porque é a pessoa que decide se ela quer que isso seja pecado ou não, se ela quer que isso aqui entre na disciplina da igreja ou não, se ela quer que a igreja seja despedada. não precisa ou não, se as mulheres podem sentar certa ou não. Percebe? Então, quer dizer, é uma vontade própria. Por que eles querem isso? Agora, por que eles vão estabelecer essa igreja sinodal? Porque a igreja sinodal, ela é conforme ao pensamento do sistema da nova ordem e da agenda da ONU de 2030. e essa agenda é exatamente isso, é sobre a propaganda de uma liberdade e de uma democracia total, você implanta a tirania. E é isso que eles vão fazer. Eles vão implantar a liberdade total, mas a tirania e a perseguição para todos aqueles que ainda quiserem ser católicos. Então, nós estamos cada vez mais oprimidos nessa história. E nós não vamos ter espaço mais, como você acabou de dizer, dentro de um Estado, imagina o Estado onde nasceu Dom Vital, a pessoa não tem direito a assistir à missa católica de todos os tempos. Percebe? Sendo que Dom Vital, o Oscar Idade citou muito bem, ele é o grande herói do catolicismo do Brasil. Porque esse homem se levantou... Ainda não foi nem acessificado, né, padre? Nem será por essa falsa igreja, nunca será. Mas por um verdadeiro papa no futuro será canonizado e proclamado um grande herói do Brasil. Por quê? Porque ele se levantou para defender o papado e defender a verdadeira honra da igreja e das ordens religiosas no meio da confusão que estava estabelecida na Europa. A ilusão dele foi pedir a assistência do imperador, achando que o imperador fosse católico. E o Dom Pedro II deu a rasteira nele, porque o Dom Pedro II também era pilotado pela maçonaria. Então, você percebe? Quer dizer, é um processo. Nós não temos como voltar. Se hoje nós voltássemos para o Dom... Imagine se a gente saísse do Lula e voltássemos para o imperador ultraconservador e representante nacionalista máximo do Brasil que fosse, assim, como uma reencarnação de Dom Pedro II. Imaginemos esse quadro. Então, nós temos que dizer que isso aí, para nós, não ajudaria absolutamente nada. Por quê? Porque ou nós temos um verdadeiro rei católico que defende o papado e defende todos os princípios do cristianismo, ou nós estamos entregues desde Dom Pedro II. Olha só. Não é agora. Não é primeiro de janeiro, não. Nós estamos entregues desde o século XIX. Nas mãos de Dom Pedro II, nós já estamos entregues ao demônio, aos inimigos de Deus e aos inimigos da Pátria. E a mesma coisa acontece na igreja. A igreja foi entregue aos inimigos. Por quê? Por que Deus permite isso? Porque faz parte. Isso aí é o designio da humanidade. Nós estamos passando esse tempo. Esse tempo agora é necessário. Então nós estamos entrando no tempo da profunda treva. Por isso que Jesus falou caminhar enquanto tem desaluz. Porque vai chegar um tempo que ninguém mais vai poder caminhar. E é esse que é o tempo que nós estamos vivendo. Tem muitas pessoas que falam assim pra mim olha, por que você não volta pro Brasil? Por que você não faz um seminário? Você não convoca mais pessoas? Faz uma coisa maior? Etc. Você fica ali isolado? Eu falo assim porque não tem. Não tem como. nós estamos sem poder caminhar. Não tem o que fazer. Nós não temos autoridades. Eu não sou capaz de fazer nada sem uma autoridade. Eu preciso de bispos. Eu preciso de papas. Eu preciso de pessoas que me dêem uma igreja. Que me dêem condição de eu ter uma estrutura. Eu não tenho nada disso. O que eu vou fazer sozinho? Nós não temos como caminhar. E se nós não temos como caminhar, chegou o tempo do anticristo. Entendeu? É isso que as pessoas têm que conscientizar. O tempo do anticristo está aí. E Bergoglio está abrindo as portas de todos os ambientes para que o anticristo preparado pelos judeus entre no mundo. E toda essa gente que está aí na ilusão, achando que a igreja ainda está ali, vai receber o anticristo como alguém que é para o bem da humanidade. esse que é o problema. Bom, eu tenho aqui sobre isso, tá? Uma, eu quero também ouvir o Friar sobre essa essa questão que é conceitual para depois eu fazer também um outro questionamento. É o seguinte, vou apresentar aqui na tela, o Moçor Viganô, o Moçor Viganô, ele, ele tem um documento que é o seguinte, eu vou apresentar aqui para vocês, eu vou abrir aqui, vou abrir aqui na tela aqui, então ele tem esse documento aqui que se chama Como a Revolução do Vaticano II Serve à Nova Ordem Mundial. Depois eu vou deixar no, no, o link desse documento na íntegra, na descrição dessa live, tá? E, e na página 12, só que tá aqui o Moçor Viganô, né? E eu tô citando o Moçor Viganô porque, veja bem, gente, ele é arcebispo, tá? Ex-núncio apostólico dos Estados Unidos e trabalhou com o Bento XVI no Vaticano, inclusive ele foi um convívio de, de sanear as finanças do Vaticano, foi vítima de um, de um todo um, uma perseguição ali dentro por conta da sua postura, né? E foi pra Washington depois, etc., trabalhou junto com o Tedeschi, tá? Acho que, eu gosto de Tedeschi, e, então, é uma pessoa que tem autoridade, tá? Tô trazendo alguém que tem autoridade, que é um alto prelado católico que está aí nativa, tá? Não tá na reserva, ele tá nativa, tá? E com vários pronunciamentos muito pertinentes sobre globalismo, sobre tantas outras coisas mais, tá? E, e na página 12 desse documento aqui, ele vai fazer a seguinte colocação, que eu quero ouvir o Frei Tiago falar sobre isso, então ele vai falar aqui, ó, ele vai usar uma imagem do eclipse, porque, o que acontece, muitas vezes acontece isso, as pessoas têm um catecismo, vai pra igreja e vê uma coisa tão indiferente, né? A postura, as atitudes, então dá-se a impressão que é uma outra igreja, às vezes acontece isso, dá-se a impressão, pô, isso aqui não tá batendo com a igreja de sempre, pá, aquela coisa toda, mas o monstro vingando, ele vai fazer uma correção, ele vai dizer o seguinte, que não se trata de duas igrejas, não, ele vai deixar bem claro, se trata de um eclipse, um eclipse, da verdadeira igreja, então ele vai dizer aqui o seguinte, olha, o eclipse, só esse parágrafo aqui, né? O eclipse da verdadeira igreja, olha, nos últimos 60 anos, nós temos testemunhado o eclipse da verdadeira igreja por uma antigreja, diz Vigandô, que progressivamente se apropriou do seu nome, ocupou a cura romana e seus dicastérios, dioceses e paróquias, seminários e universidades, conventos e mosteiros. A antigreja usurpou a autoridade da igreja romana e os seus ministros vestiram os sagrados paramentos dela, esta antigreja, usando o prestígio da igreja católica, se apropriou dos seus tesouros, das suas contas e das suas finanças. Aquilo que a gente sempre fala aqui sobre essa questão da tomada das instituições. Mas aí ele completa dizendo que assim como acontece na natureza, este eclipse não se dá de uma só vez. A luz vai passando para as trevas, quando um corpo celeste vai se inserindo na frente do sol, isso se realiza de forma lenta, mas num processo inexorável em que a lua, ou seja, a antigreja, segue seu caminho até cobrir completamente o sol, gerando um cone de sombra que se projeta sobre a Terra. Agora, nós nos encontramos nessa sombra doutrinal, moral, discúntica e disciplinar. E aí ele vai falar que o processo começou com o modernismo, papapá, etc. E vai falar do Vaticano II, etc. E é um documento que eu vou deixar depois no link da descrição. eu queria que o Frei Tiago falasse um pouco sobre esse conceito que o Monsenhor Viganot traz, que eu acho muito interessante, do eclipse. Mas depois a gente então ir para as considerações finais aqui. Sim, isso mesmo, professor. Mas de fato, essa conferência de Monsenhor Viganot realizada em outubro de 2021 foi realmente muito importante e fui eu que traduzi essa conferência do inglês para o português. Aí nós colocamos a conferência na íntegra no nosso canal e depois eu passei para o Fratas e Nuno para eles colocarem em livro, como a Vossa Caridade mostrou aí, o pessoal ali do blog Fratas e Nuno que colocou isso em forma de um caderno. O pessoal do Centro Dom Bosco também publicou a mesma que eu já tinha feito ali a dublagem, que eu fiz ali a tradução à dublagem. E eu considero que foi realmente uma conferência fundamental, é a base de todo o nosso pensamento e eu assino embaixo, vamos dizer assim, porque eu estou totalmente de acordo com tudo aquilo que ele disse e não só concordo com isso, mas eu praticamente dediquei todo esse trabalho da nossa divulgação desse canal Monte Carmelo para continuar ecoando esse mesmo raciocínio que ele expressou ali naquela conferência. Então, de fato, isso daí tem toda uma lógica e nós partimos dessa figura do eclipse que é a melhor descrição do que está acontecendo com a igreja e que, por sua vez, é tirada da profecia de Nossa Senhora em La Salete. O segredo de La Salete é fundamental, porque como nós perdemos o segredo de Fátima ou nós perdemos o fio da meada da explicação do segredo de Fátima, então nós precisamos do segredo de La Salete para entender o segredo de Fátima e entender o que está acontecendo. Então, o segredo de La Salete é o seguinte, como eu perderá a fé e se tornará a ser do anticristo? E depois, a igreja será eclipsada. Então, quer dizer que a igreja católica eclipsada vai sendo transformada em uma outra igreja. Quer dizer que um aço vai cobrindo aos poucos e vai dando origem a uma outra situação. E foi isso que aconteceu, foi um processo lento, mas um processo de uma revolução ostensiva até chegar nessa conclusão que nós chegamos hoje. Isso aí levou mais de 60 anos. Então, essas pessoas trabalharam, primeiro, durante centenas de anos para chegar nesse resultado. Quando eles invadiram a estrutura da igreja, então eles levaram a cabo o projeto e durante 60 anos foram trabalhando nesse eclipse. E é por isso que eu digo que hoje o catolicismo quase não sobrou quase nada. É quase como uma tênue luz ali que acabou praticamente. Então, a nossa religião hoje tem que ser buscada nos livros. Você tem que aprender o catolicismo nos catecismos antigos, nos livros antigos. Porque se você vai numa paróquia, você não ensina mais o catolicismo na paróquia. Você não ensina mais o catolicismo nos lugares que a gente tem acesso. A gente tem que buscar, a gente tem que desenterrar o catolicismo. Imagina? E o catolicismo é a base da nossa vida moral, é a base da nossa vida espiritual e é a base da sociedade. Então, nós estamos sofrendo porque nós perdemos o catolicismo, só por isso. E se as pessoas perceberem isso, elas vão se converter de uma forma melhor. Porque nós não podemos ser católicos mais ou menos. Nós temos que, hoje em dia, uma vez conscientes dessa situação, nós somos obrigados a fazer uma conversão profunda e a estudar e buscar um catolicismo sim verdadeiro. Aí que é o projeto que a gente tem que partir. Então, eu acho que o Monsenhor Viganot tem realmente uma autoridade muito grande para nos transmitir esse conteúdo. não só porque ele chegou a ser um núncio apostólico, uma pessoa de alto cargo e tal, mas porque ele fez essa caminhada também de decepção. Porque ele chegou à conclusão que Ratzinger não era um Papa verdadeiro. Ele chegou à conclusão de que o Vaticano II era uma revolução. Ele chegou à conclusão que ele estava trabalhando para uma estrutura que não era a Igreja Católica. Então, quer dizer, ele fez todo esse trabalho, esse processo. isso aí é um ato de humildade. Porque eu que sou um simples padre fazer essa conclusão já é difícil. Agora, alguém que chegou num alto nível, num alto cargo e vê que durante anos e anos, durante décadas, ele estava sendo enganado e estava trabalhando contra a verdadeira Igreja Católica, isso é realmente algo impressionante. Então, é um exemplo para nós fazermos um exército de padres refratários e nos juntarmos para resolver o problema da Igreja. Porque o problema da Igreja vai ser resolvido quando nós tivermos consciência do que é o catolicismo. E aí, na hora que tiver um grupo grande de pessoas conscientes do que é o catolicismo, aí nós vamos conseguir fazer um Papa verdadeiro. Então, aí que está a nossa luta. Não é só para denunciar os falsos Papos, mas é também para chegar na conclusão daquilo que a Igreja precisa, de um Papa católico verdadeiro sucessor de Pio XII. Então, eu não consigo, eu não consigo, assim, ver que Cristo, que é a cabeça, vai deixar o seu corpo totalmente desamparado. Isso não bate com a promessa de que não faltará com a assistência do Espírito Santo. e como que a gente faz essa travessia em meio a tudo isso, sabendo disso, diante de tudo isso. Então, é isso que eu gostaria de ouvir o Freite Arno em relação a isso. Bom, essa é uma pergunta importante mesmo, o professor Hermes. E, de fato, não é fácil a gente entender, porque a gente concebe a nossa religião como um conjunto. Então, quando a pessoa fala assim, as portas do inferno não vão prevalecer. Então, é normal que as pessoas pensem que Deus prometeu uma proteção total a todo esse conjunto. Então, quer dizer que ele vai proteger a estrutura do Vaticano, ele vai proteger todos os fiéis, para que todos tenham sacramentos bem garantidos, bem válidos, bem bonitinhos, tudo perfeitinho. e a coisa é uma coisa superficial que não nos atinge e ali fica longe de nós essa grave situação de penúria que a gente está observando nesse problema. é o seguinte, a gente também não pode viver do sacramentalismo. Agora mesmo tinha a frase não abandono o sacramento, mas a nossa religião não está baseada em sacramentos. A nossa religião está baseada na fé. Os sacramentos eles são uma derivação do sistema sacramental que se implanta quando você tem a fé. Então o cristianismo ele é assim, o núcleo é a fé. Desde que você colocou ali a sementinha da fé e você faz um sistema de igreja, um sistema sacramental e ali você vive aquele sistema sacramental. E aquele sistema sacramental por sua vez produz uma sociedade cristã em torno. Entendeu? Então só todo um sistema. quando você perde aquela sociedade então você vai atacar o sistema da igreja. O sistema da igreja foi atacado os sacramentos foram corrompidos. Não tem o que fazer. O que vai sobrar? Vai sobrar a fé. Então quando Jesus fala as portas do inferno não vão prevalecer ele não se refere a estrutura do Vaticano isso aí você esquece. Ele nem se refere também aos sacramentos porque se você tem alguma coisa válida e legítima isso aí vai ser muito raro hoje em dia no mundo quem tem sacramentos válidos e legítimos. Mas o sacramento do batismo é sempre válido. E é só isso que a gente precisa para se salvar. O batismo e a fé. Então a pessoa não fica desamparada porque ela tendo o batismo e o batismo é sempre válido. Desde que tenha água fala eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo qualquer um que batizou ali já está válido. Então basta. Por quê? Porque hoje nós estamos em situação de emergência. Se eu for contar por exemplo aqui eu celebro a missa aqui na nossa casa vem duas, três pessoas. Mas se a gente fosse atrás das pessoas que precisam e que desejam o sacramento a gente teria milhares de pessoas no mundo necessitadas disso. Mas a gente sabe que não é isso. Então por isso que eu não saio desesperado distribuindo sacramentos. Porque eu entendo que hoje o nosso tempo não é tempo do sacramento. O sacramento é para quando a igreja for restaurada. Aí nós vamos ter os sacramentos válidos e legítimos. Agora se a pessoa fica sem os sacramentos hoje isso não é grave. Basta que a pessoa por exemplo santifique o domingo assista lá uma missa tridentina ou uma missa gravada que seja para ela poder refletir sobre a missa sobre os passos da missa ou faça uma meditação uma oração em sintonia com a missa. Agora o que realmente a pressão precisa a todo custo é manter a vida de oração e manter a fé. Isso a gente precisa a todo custo. Porque é isso que Jesus prometeu que não vai prevalecer. É dizer que a força do inferno seria tão grande que ia dominar todas as coisas mas a fé católica não ia acabar na terra. Então é isso que Jesus quis dizer. A fé católica vai quase ficar mínima reduzida ao mínimo mas não vai acabar. Então as portas do inferno não vão prevalecer porque esse núcleo da fé vai permanecer e depois quando a igreja for restaurada puf aquilo explode tudo de novo. Do dia para a noite quando a gente tiver um papa verdadeiro aí nós vamos ter a partir desse papa bispos verdadeiros os bispos verdadeiros vão nos dar por sua vez os sacramentos os sacramentos vão estar ali formando uma sociedade cristã e tudo vem de novo vem de novo vem brota tudo de novo mas é essa sementinha ali que você tem que guardar é a semente da fé então lembre-se sempre disso pode valorizar os sacramentos com certeza isso é importante quem tem dê graças a Deus por isso né mas a fé é a base se você tem pelo menos a fé tem condição de guardar a fé condição de viver uma vida de oração e condição de viver em sintonia com aquilo que o cristianismo te pede então ótimo agora viva isso e espere o tempo em que a igreja será restaurada e que a sociedade cristã católica será novamente estabelecida na terra porque é isso que importa pra nós vou passar pra você Marça fazer aí as suas considerações finais então foi Tiago dos comentários que as pessoas têm trazido aqui e já trouxeram também quando o professor Hermes programou essa transmissão eu queria muito que o senhor atendesse a dois pedidos da Larissa que é essa que o professor Hermes colocou o comentário aqui agora ela perguntou sobre as aparições e especialmente sobre as aparições de Anguera se elas são verdadeiras a Nossa Senhora enfim então eu gostaria muito que o senhor falasse sobre isso a Larissa está muito angustiada o que ela coloca nos comentários aqui é que ela tem se decepcionada ela diz que passou por um momento de depressão e que a igreja virou as costas pra ela ela diz que quando ela foi na confissão que é por isso que ela está aqui chateada triste desanimada o padre disse pra ela que agora eu esqueci disse pra ela que não existe pecado e que não existe o inferno é alguma coisa desse tipo então eles meio que pelo que eu compreendi é que eles meio que destruíram tudo se tu puder repetir aqui Larissa eu te agradeço então é uma ideia meio que de destruir meio que mostrar pra ela que tipo assim ela tanto faz te vira e vamos lá e aí a Larissa aqui ela tem comentado e tem tido demonstrado aqui a vontade inclusive de suicídio então eu gostaria muito que o senhor acalentasse ela por favor com certeza e na mesma situação da Larissa existem muitas pessoas que se sentem desamparadas se sentem sozinhas não encontram apoio da igreja é por isso que a gente faz esse apelo pros sacerdotes que estão vendo que a coisa está indo por esse caminho se tornarem padres refratais o que é um padre refratar? é um padre que fica independente e fala assim estou vivendo independente atendendo as pessoas do jeito que eu posso com os sacramentos e esperando que a igreja tenha um papa verdadeiro pra gente poder entregar o nosso trabalho nas mãos desse papa é só isso entendeu? porque realmente essas pessoas que nós estamos encontrando aí estão trabalhando contra o catolicismo né? agora de vez em quando a gente encontra algum padre idoso que foi bem ordenado que pode fazer uma boa confissão isso é raro mas ainda existe né? talvez ela possa encontrar mas se ela não encontra isso pelo menos ela busque na oração e busque na na consolação da palavra de Deus né? a força pra ela enfrentar os problemas as dificuldades e ela acredite que o Espírito Santo vai estar junto dela porque Deus nunca permite que nos falte a sua assistência mesmo que a igreja não chegue pra nós ou que os sacramentos não cheguem ou que as as coisas boas da igreja das graças da igreja não cheguem pra nossa vida Deus ele nos envia isso diretamente se a pessoa deseja por isso que hoje nós estamos num tempo difícil mas nós temos a internet a internet ajuda e ela comunica a palavra de Deus ela comunica um alívio ela comunica um consolo pra essas pessoas veja que bonito então é isso que eu estou pedindo reze o rosário vivem em união com Deus reze os salmos reze a palavra de Deus medite na palavra de Deus estude o magistério da igreja e vá vivendo a sua religião e dizendo eu sou um católico sou um católico verdadeiro que eu guardo a minha religião e eu não vou aderir a esse movimento aí de apostasia não eu vou ficar vivendo a minha religião verdadeira e se você não encontra um padre você faça um ato de contrição bem feito na presença de Deus e você já está ali recebendo o perdão de Deus até que você encontre possibilidade de se confessar então quer dizer que não é impossível nada na nossa vida Deus sempre nos socorre de alguma forma pra nós termos acesso ao perdão dele e as graças dele nunca vai faltar isso na nossa vida a gente tem que acreditar isso e apesar de tudo que está acontecendo Deus vai estar sempre do nosso lado desde que a gente tenha o coração reto e sincero na presença dele então não se preocupe Larissa Deus te ajude te abençoe e nunca pense em tirar a sua vida nada disso pelo contrário você tem que ter mais força mais coragem pra lutar pela igreja e pela verdadeira fé nesse tempo difícil porque cada pessoa que se junta a nós nesse movimento de restauração do mundo essas pessoas vão fazer a diferença na hora final porque o demônio está juntando seus seguidores e nós temos que estar unidos pra nós trabalharmos juntos na vitória de Nossa Senhora contra Satanás Eu passo aqui pra Isaura então fazer suas considerações finais Bom, só tenho a agradecer esse momento que o professor Ernest proporcionou aqui dessa conversa tão agradável aqui com a Márcia com o Frei Tiago professor Ernest todos aqui juntos ouvindo também lendo também os comentários das pessoas suas dúvidas seus aperreios de vida como o pessoal aqui na Paraíba fala Frei Tiago eu sou católica batizada crismada fiz primeira eucaristia mas passei um tempo como aquela católica de IBGE que a gente conhece tão bem são muitos e mais ou menos no período da pandemia eu acho que foi nesse período que a grande maioria das pessoas meio que despertaram mesmo e isso aconteceu profundamente na minha família que eu digo eu, meu marido meus filhos foi o período que a gente realmente sabe se converteu mesmo por força e foi foi muito muito bonito muito emocionante quando a gente começa realmente estudar né quando a gente realmente começa a estudar se decepcionar com as coisas que a gente pensava que era certa e depois meu Deus o que a gente tava aprendendo tudo errado dentro da igreja mas depois quando a gente começa a estudar sabe Santo Agostinho Santo Afonso Ligório começa a rezar o Rosário que é importantíssimo ver a importância como é Deus como transforma e eu digo isso como mulher e eu tô falando isso pras mulheres que estão assistindo aqui a nossa a nossa live a nossa transmissão aqui como transforma a vida da gente de nós mulheres principalmente mães de família que tem dois filhos pra você ver como essa questão do feminismo como destrói como uma ideologia maluca destrói a vida de uma mulher que ela começa a criar ódio por ser feminina por ser mulher sabe ódio pela família ódio pelos filhos essas coisas todas meu Deus como é destruidor e quando a gente começa realmente ver o sentido o sentido quando a gente começa a rezar mesmo o Rosário começa a se entregar mesmo meu Deus como é transformador e a gente vê a importância que a gente tem dentro da nossa família a importância que a gente tem como a gente tem que ser exemplo pros nossos filhos meu Deus eu tô com dois meninos eu tenho que ser exemplo pra esses meus dois meninos então assim até o jeito como a gente tem que se portar como se vestir como falar como tratar nossa tudo isso é transformador quando a gente começa a tirar a visão das coisas exteriores começa realmente a colocar pro mais importante que é a formação da nossa família daquele nosso núcleo principal que a gente tá transformando e trabalhando a vida daqueles seres humanos ali que tão assim juntinho da gente é transformador e a gente como mulher no nosso lar né começar a olhar o nosso lar cuidar do nosso lar sabe dar todo aquele carinho amor atenção nosso esposo nosso marido gente é melhor que terapia que psicólogo que psiquiatra que tudo gente quando a gente começa realmente a ver o sentido verdadeiro porque todas essas ideologias querem exatamente isso nos afastar do mais importante da verdade e nos afastar da nossa família então quando a gente se afasta todas as desgraças do mundo começam a aparecer na nossa vida sabe começa a abrir um abismo solução só um tem solução só coisas ruins aparecem então vamos se voltar ao mais importante então a minha mensagem final que eu digo pra vocês é essa assim se voltem realmente ao mais importante nesses esses dois últimos anos assim foi pra mim uma transformação de vida completa e eu espero cada vez mais aprofundar cada vez mais me entregar né e é isso gente muito obrigado Fred Thiago pelas suas palavras por tudo espero a gente ter outras oportunidades assim como essa sim obrigado também Isaura de fato como com vossa caridade deu aí esse testemunho né eu acho que cada um pode fazer a sua parte então de acordo com a sua vocação de acordo com o seu estado de vida de acordo com aquilo que Deus te dá né Deus te confia ali tantos talentos e ele vai pedir pra cada um de fazer a sua parte e dentro desse sistema né dentro dessa dessa mentalidade é que nós podemos imaginar que a comunhão dos santos quer dizer a comunhão de todos os verdadeiros católicos no mundo de hoje mesmo que estejamos desamparados ou mesmo que não tenhamos um papa mesmo que não tenhamos um vigário de Cristo mesmo que não tenhamos representantes legítimos do poder temporal ou do poder sacerdotal de Cristo nós temos essa fé que é o núcleo que é a base de toda essa formação dessa igreja e também dessa sociedade então por isso que a gente deve cultivar isso e é muito importante também a missão da mãe de família acabou de frisar aí também né porque é a mãe que vai dar para os filhos essa base da religião então de fato se você está bem alicerçada na fé se você tem o costume de todos os dias rezar o rosário e educar os seus filhos com disciplina com autoridade né com organização e o pai de família realmente tem o seu lugar de autoridade dentro da casa então a partir dessa dessa força né da família que reza junto e que mantém a fé nós vamos sair dessa dessa situação tenebrosa né mas isso aí ainda vai durar com certeza alguns anos e nós temos que manter a nossa posição firme né de confessar a nossa fé e de fazer uma oposição a essa sociedade rebelde essa sociedade do anticristo essa sociedade contra Deus que está se apresentando hoje então isso é o mais importante de tudo depois não nos preocupemos tanto com detalhes nem com coisas subjetivas mas vamos cada um cuidar daquilo que Deus nos pede para nós chegarmos só o objetivo final né que é isso que é importante a gente visualizar a meta e a meta é a nossa salvação e também a restauração da igreja então por isso é que nós estamos fazendo aqui hoje essa conversa para nós incentivarmos as pessoas seja no nordeste seja no sul do país seja em todos os outros lugares do mundo onde existem também muitos brasileiros como eu exilados aí do Brasil e que buscam fazer o melhor não só pela igreja católica mas também pela nossa nação brasileira então todos nós estejamos unidos nessa intenção e nessa corrente de oração para que Deus venha em nosso socorro então nesse sentido que eu peço também a benção de Deus nesta noite para todos e também pela intercessão de Nossa Senhora para que ela cuide de cada um de nós cuide de cada uma das nossas famílias de todas as pessoas que estão tristes estão desamparadas estão sozinhas ou de todas as famílias que estão em dificuldades que Deus venha nos socorrendo e que nos dê a sua graça que nos dê realmente essa sua consolação para nós não ficarmos tristes de vermos esse tempo tão difícil que nós estamos vendo hoje e assim que venha sobre nós a benção de Deus que é Pai Filho e Espírito Santo Amém Amém